Olá colegas, este pretende ser um tutorial para acessos às turmas de formação e perceber um bocadinho como é que está organizada as turmas de formação e vou fazer como se vocês estivessem iniciar o processo. Isto é, a primeira coisa que eu vou fazer é aceder obviamente à plataforma de formação e para isso preciso de aceder ao Office 365, coloco portal.office.com, vou colocar os dados da minha conta para posteriormente aceder à plataforma de formação, ok? Porque só dentro da plataforma de formação é que, como vocês sabem, tem a informação respeitante às turmas de formação que depois vai estar à distância de um clique, mas a tela é preciso aceder e ter o login feito no Office 365. Portanto, colocamos os nossos dados para aceder ao Office 365 e como vocês sabem, para aceder à turma de formação, precisam de aceder à nossa plataforma de formação e para isso devem clicar em SharePoint, está bem? Clicando em SharePoint, escolhem então a oficina de formação 2016-2017 para entrarem logo na nossa plataforma de formação, como vocês podem visualizar neste preciso momento. certo? Está bem? Depois, aqui na coluna do lado esquerdo, portanto isto já é familiar para vocês, na coluna do lado esquerdo vocês encontram um separador chamado turmas de formação, clicam nesse separador turmas de formação e vão encontrar nove links porque há nove turmas de formação e vocês só vão ter acesso a uma delas, que foi aquela que eu vos convidei e corresponde à vossa turma de formação. Vou clicar numa qualquer, como eu sou administrador, por ser quem criou estas turmas de formação, eu vou ter acesso a todas elas, mas vamos clicar, por exemplo, na primeira turma e ao clicar na primeira turma e qualquer uma das turmas, vocês a clicar vão ver exatamente a mesma informação neste preciso momento. O que vai diferenciar depois é o trabalho que vocês colocam lá, cada um de vocês. Portanto, eu resolvi deixar esta parte tal e qual como aqui está para termos aqui a informação sobre o OnNote porque eu considero que é uma plataforma muito importante e que vocês podem utilizar com os vossos alunos mas depois para outros fins. Isto acaba por ser um dossier digital muito interessante e com muita interatividade se vocês assim o pretenderem. Por exemplo, vocês têm aqui informação sobre o OnNote para vocês terem esse conhecimento e depois vocês têm aqui também uma secção de perguntas e respostas que vocês podem aprender um bocadinho mais sobre o OnNote. O que nos interessa são os outros separadores. Temos um separador Biblioteca de Conteúdos em que vocês vão perceber que vocês não conseguem alterar nada aqui porque nós temos basicamente, resumindo o OnNote, tem três espaços. Tem o espaço do professor ou do formador tem o espaço de colaboração e tem o espaço individual. Aquilo que vocês estão a ver neste momento é o espaço do formador ou do professor. Só o professor ou o formador é que consegue estar a colocar conteúdo lá. Ok? Portanto, aqui tenho uma breve informação a dizer que vocês têm todas as informações e documentos necessários na plataforma do Office. Depois tem o segundo separador em que fala de uma coisa importante que tem a ver com o vosso espaço individual. Portanto, o espaço individual, como vocês vão visualizar já de seguida tem três separadores. Tem o separador Notas de Formação, o separador Portfólio da Formação e o separador Tarefas de Formação. No inicial Notas de Formação, vocês encontram um espaço que vocês podem utilizar para colocar as vossas próprias notas de formação que vocês vão retirando ou fazer um apanhado para depois ser mais fácil de concluir o vosso trabalho. O Portfólio da Formação acaba por ser um espaço que pode ser mais ou menos interativo entre o formador e o formando, em que vocês podem colocar aqui os documentos que vocês quiserem por exemplo, fotografias, fichas, vídeos, pesquisa que vocês realizem e que vos poderá ser útil para o último separador de todos, que é o mais importante, porque é aquele do qual vocês vão ser avaliados que se chama Tarefas de Formação. Neste separador Tarefas de Formação, vocês vão encontrar vão ter que colocar, aliás, toda a documentação que vos é requerida para vocês serem avaliados. De onde é que vocês podem encontrar o que precisam de fazer? Neste PDF que aqui está tem todas as informações sobre as tarefas a se realizar e depois tem aqui um segundo documento que é o modelo da vossa reflexão crítica. Está bem? Um segundo espaço, como eu vos tinha, como estava a dizer, é então o espaço de colaboração que se vocês clicarem lá tem logo no início uma breve informação do que é que se pretende com este espaço de colaboração e uma contribuição inicial que eu coloquei apenas para vocês verem que podemos utilizar como nós quisermos e podemos colocar os documentos que nós quisermos, etc. Por fim, vamos ao espaço individual. Volto a referir que cada um de vós só tem acesso ao vosso espaço individual. Eu, como sou administrador, tenho os vários colegas desta turma de formação. Eu clico, por exemplo, na primeira colega que aqui está e vocês vão ver o quê? Ainda do lado esquerdo vão ver três separadores, vão ver três separadores que são os tais notas de formação, portfólio de formação e tarefas de formação. Não tem lá nada porque a lógica é mesmo essa. Vocês vão colocar depois isto. Vocês têm inicialmente as notas de formação que vocês podem escrever, dar um título e escrever o que vocês quiserem, como vocês estão a ver aqui. Ok? Vou apagar para a colega depois não ter isto como presente. Depois, no portfólio é o sítio onde vocês podem colocar os vossos documentos toda a informação de tudo o que vocês pretenderem e que vos poderá ajudar para o final para as tarefas de formação. E, por fim, nas tarefas de formação, vocês têm então o sítio, que também não tem nada, onde vocês devem, por exemplo, deixar aqui o relatório de reflexão crítica, devem deixar aqui os recursos que vos vão ser pedidos nas tarefas de formação, etc. Está bem? Portanto, isto retrata rapidamente aquilo que se pretende saber sobre as tarefas sobre as tarefas de formação e, em particular, também do que é que são as turmas de formação e como é que elas vão ser utilizadas. Qualquer dúvida, já sabem, podem contactar-me para sergio.leal.pip.pt e desculpe de qualquer dúvida. Ok? Portanto, obrigado pela vossa atenção e bom trabalho!